A minha oração e o amor ao meu Noite, sejam todos bem-vindos ao auditório Eloísa Alberto Torres Hoje estamos aqui para a cerimônia de lançamento do livro Saberes dos Mestres na Capital Que está sendo transmitido pelo canal do IFAN no Youtube Pedimos aos convidados e convidadas presentes Que coloquem seus celulares em modo silencioso ou avião Para darmos início a esta cerimônia Para compor o dispositivo de honra, convidamos O presidente substituto do IFAN, Davidson Guzmão O superintendente do IFAN-DF, Tiago Perpétuo Representando a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura O assessor Iuri Soares O pesquisador, professor, capoeirista e coordenador de produção Do livro Saberes dos Mestres na Capital, Tiago Baldez O pesquisador, professor, capoeirista e coordenador de produção Do livro Saberes dos Mestres na Capital, Daniel Miojo Convidamos o mestre Danadinho O mestre Paulão E o mestre Polêmico Podem se sentar O objetivo do livro Saberes dos Mestres na Capital É eternizar as vozes dos mestres capoeiristas E difundir a filosofia de vida da capoeira Produzido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura FAC do Distrito Federal O livro reúne entrevistas, fotografias e transcrições De músicas de capoeiristas Da primeira geração da Capital Federal Por meio de depoimentos dos mestres Adilson, Angoleiro, Barto, Danadinho, Paulão, Polêmico, Pombo de Ouro Rui, Tabosa e Zulu Precursores da Prática no Distrito Federal E que esta noite nos prestigiam A ideia da publicação surgiu dentro de uma roda de capoeira em Brasília A Roda da Igrejinha Que mensalmente reúne mestres, contramestres e praticantes de capoeira E desde 2017 recebe o apoio do IFAM E entrega o rol de ações para a promoção da capoeira como bem cultural brasileiro A Roda de Capoeira e o ofício dos mestres de capoeira Inscrito nos livros de registro das formas de expressão e dos saberes São bens culturais que abrangem todo o território nacional E que extrapolam fronteiras A capoeira é uma manifestação cultural presente em mais de 150 países Para dar as boas-vindas aos presentes Convidamos o superintendente do IFAM no Distrito Federal Tiago Perpetuo Tiago, se você quiser falar do púlpito Eu prefiro falar na roda mesmo Anunciamos a chegada da deputada federal, Érica Cocay Bom pessoal, eu vou preferir Eu vou preferir falar aqui da roda mesmo Que é melhor, né? É mais íntimo Palavras muito breves Para a gente é uma felicidade que vocês não tem dimensão de ver esse projeto concluído A superintendência do IFAM no DF Vem apoiando nessa iniciativa há bastante tempo E nem sempre o nosso apoio é de fato muito robusto em termos financeiros Mas em termos da entrega dos nossos servidores Da entrega dessa instituição Visando essa salvaguarda da memória Ele sempre esteve realmente bastante próximo com os colegas O protagonismo é todo de vocês É muito bom ver esse processo de salvaguarda Sendo feito exatamente pelas próprias pessoas que vivem a capoeira A capoeira não é do IFAM, evidentemente A capoeira é dos capoeiristas E ver a vitória que vocês conseguiram com esse projeto finalizado É uma coisa que nos dá muita emoção A gente vem trabalhando há bastante tempo Desde o início da roda da igrejinha Cheguei a jogar uma vez lá Fiquei um pouco machucado depois Mas é outra história Mas é muito bom realmente ver essa casa cheia Recepcionar vocês É uma alegria realmente muito grande Então basicamente é isso É só uma saudação que tenho que fazer a vocês Porque o protagonismo é todos os capoeiros Para usar Para usar da palavra Convidamos o pesquisador Professor e capoeirista E um dos coordenadores de produção Do livro Saberes dos Mestres na Capital Tiago Baldez Desde aqui o agradecimento Temos formalmente no livro aqui Aos mestres que vieram antes Dos mestres homenageados no livro Bom? Yei! Mojubá A frente Exu Laroye Aos orixás Ogum E Xangô E abriram no facão e no machado As trilhas Para que a gente possa caminhar Nessa estrada lindamente Pavimentada Que temos hoje Na capoeira Especialmente aos mestres Onça tigre Gato preto Sabu Valdemar Santana E Chibata Em memória Queria uma salva de palmas Para os antigos E mestre Arraia O primeiro Fundador De toda a nossa escola capoeirana Formal E hoje achou que eu tinha esquecido do Arraia Era um plus Então pessoal É agradecer A todos os presentes aqui Todos os mestres homenageados E dizer que essa medida de salvaguarda Que a gente está praticando É um dever nosso Como Entendedor Do fazer cultural Porque não adianta nada A gente está ali dando pernada Né mestre Paulão? Dando cabeçada Danadinho Dando a cabeça das crianças Nas escolas E não entender E é uma atividade Além de ser lúdica Histórica, né? Atividade muito importante Para a construção do conhecimento do povo do Brasil Como diz muito Bem mestre angoleiro E a gente começou esse processo De salvaguarda E aí esse camarada aqui Tiago Perpeto Mandou uma mensagem lá no Facebook Falou Rapaz, vocês estão fazendo uma tal de salvaguarda E aí Né mioja? A gente não sabia muito o que era Mas a gente já estava Trabalhando dessa intencionalidade Sem querer E aí fizemos reuniões Criamos o projeto E temos muito mais a fazer Né? Esse aqui é um primeiro passo Né? O Robert que está ali Krulikovski Já tinha feito o mapeamento inicial Com o projeto do FAC A gente expandiu Isso, né? Com entrevistas E também com outras questões Que estão dentro do livro O livro tem mentiras Verdades desmentidas Contradições Isso é muito importante dizer Ninguém é dono da verdade absoluta Dentro da capoeira Mas o que mais vale É o valor E a valorização Da voz do antigo Eu acho que Enquanto a gente Na contemporaneidade Que querem até classificar Capoeira como contemporânea Mas ela não é Contemporânea é um tempo Enquanto a gente valorizar Sempre Esse pensamento do antigo A gente vai conquistar, né? Como sempre é falado Nas tribos de matriz Africana E nos quilombos antigos Valorize o jovem e o velho E aí você vai entender O que é a vida Então é isso, pessoal Eu queria só agradecer muito A toda a equipe Que participou comigo Nesse projeto Miojo A Isabel A Bárbara O Luizão Galera do audiovisual Lomblinha E dizer que temos Muitos subsídios ainda Pra fazer Outros livros Os Saberes dos Mestres Da segunda edição Da segunda geração Da terceira geração E também O filme, né? Que é uma surpresa Mas eu já tô dando um spoiler A gente tá lançando um filme Também desses caras aí Tá bom? E a Jaque Que tá aqui na minha frente Aqui é a coordenadora Do projeto Saberes das Mestras Na Capital Já já vamos lançar Um livro das Mestras Também Porque pro Danadinho Tá dando aula na UNB O Paulão dando aula no CF Tinha uma mulher lá atrás Segurando a família Né? As crianças Uma palma Salva de palmas Pras mulheres Que sempre seguram Seguram os homens Seguram a gente Pra gente tá lá, né? No dia a dia Dando aula de capoeira Se não tiver a mulher por trás Dá ruim Beleza, gente? Então, queria agradecer Todos vocês E vamos pra frente Porque temos muito a fazer Pela capoeira de Brasília Pela capoeira do Brasil Pela capoeira do mundo Somos patrimônio E material da humanidade Salve, Axé! Obrigado, gente! Vamos, Thiago! Obrigada pelas palavras Eu gostaria de registrar A presença de Marcela Costa Bibliotecária Da Fundação Cultural Palmares Representando o presidente João Jorge Rodrigues Presidente da Fundação Palmares Eu vou passar a palavra agora Para o mestre Cláudio Danadinho Que foi o primeiro Superintendente do IFAMDF Eu queria cumprimentar A gente Pela Pela condição De ter que ser Preservada essa condição Que eu no meu tempo Não ousei A superintendência do IFAM Para Brasília Funcionava antes Em Goiânia Então, quando mudou para cá Tinha saído da Diretoria da faculdade E então Eu ocupei a superintendência E isso me dá um duplo Dupla satisfação Porque eu reconheço no IFAM Algo que Talvez não seja Uma grande porcentagem Dos brasileiros Que compreendem O esforço Que é se dedicar Ao IFAMDF Com todas as Dificuldades Autoridades Outros Outros obstáculos Que existem Na lida Mas eu Pedi para falar Porque Eu estou Com uma dupla Satisfação Primeiro Por ser aqui no IFAMDF Segundo Por ser o reconhecimento Dos capoeiros Da capoeira Fico muito a mandinga Por muito tempo Foi uma frase Que eu ouço Que ele dizia O capoeiro é a mandinga De escravo Em ânsia de libertar Seu princípio Não tem método E seu fim É inconcebível Ao mais sábio Então eu Queria simplesmente Fazer esse cumprimentar O IFAMDF Me relegando A saudade A que eu tive Que ele Que está aqui E aos meus camaradas Aos organizadores A todos A todo mundo E cumprimentando Particularmente O ex-diretor Da faculdade de arquitetura Também Do grande amigo E colega Eu tenho a satisfação De vê-lo entre nós Fazer em nós É isso Eu só queria dar Esse recado Porque De certa maneira Eu achei que Talvez o Arraia Fosse esquecido Porque ele ficou Por último Mas foi uma figura Muito interessante Filha de um filho Negro Altivo Bonito Não que não tenha Outros como ele Mas ele era uma figura Assim Impressionante E ele nos Nos ensinou Hoje se tivesse aqui O mestre Tabosa Eu ia cumprimentá-lo Porque ele foi O primeiro aluno Do Arraia Aqui E quando o Arraia Foi embora Ele Tabosa E o Fritz Que é um outro colega Foram trabalhar Um ano Foram obrigados A trabalhar Pelos partes Um no banco E o outro Como segurança No Senado E eu Fiquei sozinho No Elefante Branco Então Não tinha com quem Treinar Eu era o Brasil Puxava a porta E começava a fazer Melhor os botes E tal E aí Vem uma pessoa Da minha classe Vem outra pessoa Finalmente Eu acho que talvez Tenha sido em Brasília O primeiro momento Onde se ensinou Capoeira Em escola Em colégio Porque no Rio Eu sei que só começou Em colégio Em 1973 Então é isso Eu queria Apresentar a todos E dizer que É uma satisfação Isso ser feito Em Brasília Muito obrigada Pelas palavras Eu gostaria de anunciar A chegada E chamar Para compor Aqui o dispositivo O mestre Barton E chamar É um Eu gostaria de anunciar Representando a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, convidamos para usar da palavra o assessor Yuri Soares. Boa noite a todos e a todas. Saudar aqui a deputada federal, a E.L. Davidson e o Thiago Aplipan. E hoje sempre nos procurou bastante a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. E em nome do mestre polêmico, saudar a todos os mestres da presença. O mestre polêmico foi, inclusive, meu mestre no ensino médio. Eu aprendi capoeira também no ensino médio. E não só capoeira, né? Uma coisa que eu trouxe para a vida, né? Eu era um adolescente muito rebelde, começando o movimento infantil. E algo que eu trouxe daquela época que eu trago para hoje na política, né? Que é justamente essa ideia de que tem momentos de você ir para frente, tem momentos de você ir para trás, tem momentos de você ir para trás, sabe a hora de atacar, sabe a hora de se defender, né? Então, é muita emoção que eu digo que aquele aprendizado de 20 anos atrás ficou, né? Muito obrigado. E um obrigado justamente para a capoeira, que eu aprendi. Trazer uma saudação justamente do nosso presidente Lula, da nossa ministra Margarete Menezes. A capoeira também, no passado, já foi muito perseguida. E foi justamente uma luta histórica para que a capoeira fosse reconhecida, para que a capoeira tivesse o seu espaço. E isso vale para a cultura brasileira como um todo, né? No período recente aí, a gente teve situações em que o Ministério da Cultura foi extinto, que o Ministério da Cultura foi atacado, a cultura brasileira e as políticas culturais foram atacadas. E esse tempo já passou, o presidente Lula não só recriou o Ministério da Cultura, como chamou a nossa ministra Margarete Menezes para estar nesse importante espaço e dizer justamente que o Ministério está de portas abertas para a capoeira, para todas as expressões culturais brasileiras, para que a gente consiga fortalecer essa importante cultura. E é isso, vamos fortalecer cada vez mais a capoeira brasileira. Para fazer uso da palavra, convidamos a deputada federal, Érica Cocay. Só depois que eu descobri que ele era o mestre desse que teve, só depois que eu descobri que o danadinho no IPAM era também danadinho da capoeira. E é uma alegria grande estar aqui, imensa. Primeiro porque nós estamos aqui fazendo o resgate, o que representa os nossos mestres da capoeira, aqui nesse chão. Esse chão, eu costumo dizer que Brasília, ela tem uma diferença de outras cidades, porque grande parte das cidades foram construídas com a pente de uma grande propriedade. E o dono da propriedade também se sentia dono da cidade. E Brasília é um pouco diferente, porque é fruto de um projeto de desenvolvimento nacional. E bem, gente, de tudo quanto é canto desse Brasil, para transformar o barco vermelho naquela que seria, e ainda será, a capital da esperança. Então, portanto, resgatar esse chão e esse território é absolutamente fundamental. Significa a gente resgatar as tranças que a gente consegue fazer. E a gente consegue fazer muita trança. E capoeira faz trança. Faz trança porque ela faz estas teias. Essas teias dos nossos saberes, dos nossos fazeres, das nossas existências. E capoeira nos ensina, porque penso, é o estilo de vida. Alguns dizem que é arte, e é também. Alguns dizem que é jogo, e é também. Alguns dizem que é luta, e é também. E ali, nós temos na capoeira, primeiro, as rodas. E eu tenho uma convicção, de que é em ciranda, em roda, que nós, nos olhando todas as pessoas de forma horizontalizada, que nós vamos transformar a realidade. É em ciranda que a gente transforma a realidade. E capoeira é roda. Roda onde todo mundo participa. Roda onde se canta. E pense que a nossa resistência do povo brasileiro, a nossa resistência, resistência da nossa alegritude, resistência das nossas próprias resistências, sempre carregam o canto. E sempre carregam a roda. E capoeira tem uma magia. E a magia de um pedaço de pau e um pedaço de arame fazer música e construir sinfonias. Mas tem também isso aqui que o Yuri falava, porque é um pouco aprender com a própria natureza, nos colocando como parte de uma trama de vida. Porque a gente consegue o capoeira, ele consegue com a mandinga, ele consegue desviar quando é preciso desviar, e ele consegue se preparar quando é preciso atacar. Ele nos ensina a viver. Por isso digo que capoeira é absolutamente fundamental de estar em todas as nossas escolas. O primeiro projeto que eu tive aprovado na Câmara Legislativa foi colocar capoeira nas escolas. Não apenas a capoeira para fazer as rotas, para fazer o resgate do nosso poder, da nossa ancestralidade, das nossas existências, mas também a história da própria capoeira, que já foi criminalizada, porque ela representa o enfrentamento a todos que querem nos calar e nos arrancar das nossas próprias histórias. Por isso, este Brasil tem a força, tem uma força imensa para se reencontrar com o seu povo, porque aqui é o país da capoeira. E aqui a capoeira é patrimônio material, mas também patrimônio material é a capoeira no mundo inteiro. Porque ser capoeira significa carregar a nossa ancestralidade, carregar os nossos ensinamentos, carregar a nossa ginga, a nossa mantida, e poder cantar e tocar. Por isso eu digo, menino é bom. Menino é bom. Bate palma para ele. Obrigada pelas palavras, deputada Erika Cocay. E convidamos agora o presidente substituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão. Obrigado. Eu sou aqui nomeado de presidente substituto porque o presidente está acompanhando a ministra numa viagem, mas eu sou o mesmo também, né? Mas sou o mesmo é o diretor do Departamento de Patrimônio e Material aqui do IPHAN. E é uma grande satisfação estar aqui porque essa daqui é uma entrega que está relacionada à política de salvaguarda do patrimônio e material, que é uma política recente, né? Ela data do início dos anos 2000 e por isso, mestre Danadinho, o senhor fez tudo o que podia fazer, o que conseguiu fazer à sua época. A gente sabe que o Estado também demora, né? A assimilar determinadas concepções de mundo, visões de mundo e a dimensão antropológica da cultura, ela foi assumida pelas políticas de patrimônio muito recentemente, né? É isso, de 2000 até agora a gente vai fazer aí 24 anos e isso em termos de história, e aí eu sou historiador, né? Mas em termos de história, em termos de política pública, é pouquíssimo tempo. E se tem uma coisa que a gente pode dizer, né, com relação à capoeira e a relação dos capoeiras com o IPHAN, é que a capoeira tem sido, pra gente, pedagógica. Não só porque nós lidamos com mestres e conhecedores e sabedores da cultura, mas porque a capoeira tem nos ensinado a fazer gestão do patrimônio. Talvez tenha sido o primeiro grande desafio do IPHAN na gestão do patrimônio imaterial o processo de reconhecimento do ofício de mestre de capoeira e da roda de capoeira, porque é algo que está em todo o Brasil, né? E, bom, eu não estava no IPHAN ainda na época que começou o processo, mas eu imagino o desespero dos meus colegas e das minhas colegas, principalmente das minhas colegas que atuavam no departamento de patrimônio imaterial, que era e ainda é, um departamento composto majoritariamente por mulheres, quando se deram conta do tamanho do desafio, fazer a gestão de um bem cultural que está presente no país todo, né? Quem acompanha esse processo desde o início sabe que teve o programa Pro Capoeira, que foi o envolvimento do Ministério da Cultura como um todo nesse processo, mas depois a gente iniciou o processo de descentralização dessa gestão e aí entra o protagonismo das nossas superintendências, né? E por que eu digo que o trabalho Banca Poeira foi pedagógico? Porque em muitas superintendências nós não tínhamos servidores que são especialistas no campo do patrimônio imaterial. Hoje a gente tem servidores desse campo em todas as unidades do IFAM, em todos os estados, mas à época nós não tínhamos. Então o desafio estava posto, como que fazer essa gestão local? Quem nos ensinou, em muitos casos, em muitos casos, eu digo que na maioria dos casos das nossas superintendências, a fazer a gestão, a fazer o trabalho de mediação cultural, a estabelecer o diálogo direto com a sociedade civil foi a capoeira. Então por isso eu digo que a capoeira, para o IFAM, ela é pedagógica também, né? Nesse sentido da política pública. Queria também, né? Para encerrar essa breve fala, parabenizar aqui Miojo, Baldez, pela publicação do livro. Ele é um livro que traz, não é uma voz do passado, né? Pode até ser sobre o passado, como é a própria história, né? A história, ela é sobre o passado, mas ela é também sobre o presente, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de valor, a gente não está falando só de passado. Quando a gente fala de valor, a gente está falando daquilo que é importante para a gente hoje e daquilo que a gente quer que seja transmitido para as próximas gerações. Portanto, é também sobre o futuro. Quando a gente pega um livro que tem relatos pessoais, aquilo é uma voz sobre o passado, mas ela é uma voz do presente, né? Que se pretende ecoar também, né? Para o futuro. E assim como o trabalho de todos os mestres que foram mencionados aqui pelo Baldez, esses mestres que estão ali, né? Que contaram a sua história e, portanto, a história da capoeira aqui no Distrito Federal e agora publicada em livros, é uma maneira também de ensinar, né? É uma maneira de deixar rastro, né? É uma maneira de dizer o que é importante para cada um deles e, portanto, o que foi importante para a formação e a conformação da capoeira aqui no Distrito Federal. Por fim, quero dizer que o IPHAN continua à disposição de todos os capoeiristas. Quero parabenizar aqui a superintendência pelo trabalho que realiza. Como o Tiago disse, a gente nem sempre consegue dar um apoio robusto do ponto de vista orçamentário, financeiro. A gente também tem uma série de limitações, mas se tem uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é que todos os capoeiristas, todos os detentores de bens, toda a cultura popular tem no IPHAN aliados, né? E digo hoje com toda certeza que isso começa do presidente do IPHAN, Leandro Grais, vai pelos nossos diretores e isso chega até os nossos técnicos. Todos têm a missão, por um mandamento dado, vamos dizer assim, pelo nosso presidente de atuar para a valorização da cultura popular, para a valorização do patrimônio material e, obviamente, da capoeira no Brasil todo. Então, parabéns pela publicação do livro, pela conclusão do projeto, né? E contem com o IPHAN. A gente está aí nessa roda, nessa ginga, para sempre. Tá bom? Muito obrigada pelas palavras, presidente Davidson. Nós vamos passar agora à entrega dos certificados aos mestres capoeiristas. Para fazer a entrega dos certificados, convidamos à frente o presidente de substituto do IPHAN, Davidson Guzmão, o superintendente, Tiago Perpétuo, e convidamos a deputada Érica Cocay. Eu peço que vocês permaneçam aí para entregar todos os quatro, tá? E aí a gente vai chamando. Pode ficar lá, deputado. Para receber seu certificado, convidamos o mestre Barto. Convidamos agora o mestre Danadinho. São dois certificados que cada um está recebendo. Um é referente ao ofício dos mestres de capoeira e o outro à roda de capoeira, como patrimônio cultural do Brasil. Para receber seu certificado, convidamos agora o mestre Paulão. E por último, mas não menos importante, convidamos o mestre Polêmico. e o que você fez? O que você fez? O Tiago, o Daniel, o Miúlio. Muito obrigada. E agora nós faremos o momento de entrega dos livros e convidamos à frente os coordenadores Daniel Miojo e Tiago Baldez. Vocês farão a entrega do livro ao presidente substituto do IFAM, Davidson Guzmão, à deputada federal, Érica Cocay, ao superintendente do IFAM-DF, Tiago Perpetuo e ao assessor, Yuri Soares, que recebe em nome do secretário executivo. Do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Obrigada. 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 Eu agradeço a presença, as falas de todos e desfazemos agora o dispositivo de honra. Muito obrigada a presença. Muito obrigada pela presença de todos. Eu peço que os mestres continuem e o Tiago Baldez e Daniel Miojo. Obrigada. Daniel Miojo, eu passo a palavra a você que vai conduzir agora, a partir de agora. Boa noite, pessoal. Quero primeiro pedindo licença aos mestres mais velhos aqui, que nos dão a honra da presença sentados aqui à frente e também todos os nossos mais velhos de capoeira que estão aí nos honrando com a presença aqui e acompanhando e que já acompanham há algum tempo também esse processo todo. pedindo fazer parte da capoeira, né, quando a gente é de dentro, aquela história, né, do ponto de vista do mar que embalança é a praia e vendo daqui a gente tá olhando hoje o Brasil com um olhar de relance pra capoeira, né, olhando. A gente percebe que é um olhar sincero, né, de quem gosta, do que vê, de quem admira. Mas o Brasil um dia quis acabar com a capoeira, exterminar. Botou ela como crime e prendia quem praticava. Num segundo momento, ele falou, não, deixa isso pra lá, vale a pena nem prender esses vagabundos. E ignorou. Foi falado aqui sobre o ano 2000, né, o presidente substituto falou. Mas é como eu falei do ponto de vista do mar que embalança é a praia e olhando daqui a gente vê um relance que veio mais, com um pouquinho mais de, assim, de ênfase a partir do ministério do Gilberto Gil, a partir de 2007, né, com a questão do patrimônio, do IFAM registrando. E aí a gente percebe que é como se fosse um enlace, né, os mesmos que um dia tentaram acabar com a gente agora estão aqui botando uma cadeira pra gente sentar entregando diploma e isso é maravilhoso. É assim que tem que ser, porque a capoeira provou o valor que ela tem a partir da sua própria experiência de se fazer, de se praticar e de se reproduzir, né. Como foi falado aqui, é tão importante quanto valorizar as nossas raízes, é a gente se preocupar em gerar sementes que possam dar continuidade, né, a essa prática que dialoga com o dia e o momento e o contexto em que ela se encontra. Foi assim no século 17, 18, 19 e a capoeira sempre protagonizando na história do Brasil. Pois é, e a capoeira sempre se fazendo presente e protagonista da história do Brasil e civilizando esse país, porque se um dia se criou, por exemplo, a identidade brasileira de se jogar futebol, fazendo um drible e dando apelido e fazendo do jogo bonito mais importante até do que o gol, muitas vezes, esse espírito, ele vem da capoeira, pra não falar de samba e de diversas outras manifestações. Então, eu queria passar a palavra já aqui, primeiramente, pro mestre Danadinho, fazendo uma mediação aqui, né, pras palavras dos mestres, pra que brevemente, né, a gente possa fazer um enlançamento aqui dessa importância, né, mestre, dessa volta que o mundo deu, né. A capoeira já falava disso há muito tempo, né, da volta que o mundo deu, da volta que o mundo dá. Você pode ter fé em qualquer coisa, em qualquer Deus, mas só que o sol vai nascer amanhã. Isso é uma certeza. E a capoeira já ensinava isso. Você cai, você levanta, né, mestre Paulão? A oportunidade um dia chega, né. Eu queria que o senhor falasse aí, por favor, mestre Danadinho. Pra um Danadinho, na minha idade, eu já falei muito hoje, mas eu queria dizer que eu não tinha expectativa, quando eu tinha meus 15 anos, de que um dia estaria sendo cumprimentado assim por um órgão do Estado. Porque ainda havia, quando eu comecei, apesar de que estivesse mudando o tempo da capoeira, disse que, quando eu ensinei o elefante branco, em 1964, começo de 65, no Rio, ninguém ensinava a capoeira, nem em colégio. Mas eu estava dizendo que até 1934 a capoeira era proibitiva. O presidente Vargas é que um dia foi levado a ver a capoeira e disse, ah, isso vai ser a luta nacional, o fulgado que tinha com esses fatos culturais brasileiros. Então, eu me sinto assim, com meus camaradas aqui, a capoeira também se trata de camarada. Aliás, é um tratamento meio proibitivo no Brasil. Como eu sempre fui camarada, até antes de ser capoeira, trato meus camaradas assim com muita satisfação, porque a gente está tendo uma oportunidade de expressar isso, e aqui em Brasília nos satisfaz muito, porque nós vivemos, sobretudo nós, dois patrimônios culturais da humanidade. Curioso isso. O Brasil é um patrimônio cultural da humanidade. Aliás, a única cidade moderna no mundo tombada com o patrimônio cultural da humanidade. Já houve outra cidade, na Índia, que foi feita pelo Le Corbiseu, padrinho dos arquitetos brasileiros, e ele não conseguiu, ninguém conseguiu que essa cidade fosse salgada a essa condição de patrimônio cultural da humanidade. E, portanto, até a capoeira se tornou patrimônio cultural da humanidade. A gente deve pensar por que isso aconteceu. O Gilberto Gil, se ele fosse ministro, eu diria o ministro, mas ele é um camarada também. Então, ele dizia uma coisa muito interessante, que chegando nas rodas de capoeira na Europa que ele estava, ele dizia que sentia-se mais numa embaixada do Brasil do que nas embaixadas normalmente, porque todos os estrangeiros falavam português. E é impressionante isso. Na Suécia, eu perguntei para um rapaz assim, Sting, ele hoje é mestre, como é que você conseguiu aprender a falar português assim como você está falando tão bem? Ele disse assim, cantando, mestre. Eu falei assim, pô, você não sabia o significado das palavras? Ele me deu a resposta que foi assim, no coração, sabe? Não conhecia palavras, mas conhecia mandinga. Quer dizer, ele conhecia a essência do significado, né? Então, eu estou de pouco falar, se eu não passar esse microfone, vai durar muito tempo. Então, eu queria agradecer a todo mundo a presença dos meus camaradas. Salve, mestre Danadinho, maravilha! Pois é, e esse enlaçamento, né? Mestre Danadinho, porque ele falou de uma coisa muito interessante, né, mestre? Dessa coisa cosmopolita que é a capoeira, né? Que ela dialoga realmente com a rua, com a autoridade, com o poder, com a autoridade física que está aqui na minha frente e até com a autoridade, né, que é institucional. Então, esse poder e fazer parte, já passando a palavra para o mestre Paulão também, mestre, dessa importância, né, de a gente fazer parte da capoeira, né, mestre? E ser um elo nessa corrente ancestral que agora nós estamos aqui, mas que liga o senhor ao seu mestre e ao mestre do seu mestre e liga aos quilombos, né, mestre? E aos canaviais e aos mercados de escravo, por onde navio, navio negreiro, tumbeiro e portos lá na África e os rincões e os impérios e as savanas. Nós fazemos parte dessa corrente, né? E a partir do momento que a gente passa a pertencer e se perceber pertencente dessa corrente, né, mestre Paulão? A gente percebe que é um universo gigante do qual a gente não só faz parte, mas também é responsável por mantê-lo, né, mestre? Diga lá o senhor. Depois da fala, deputada Érica, eu vou te falar um negócio, não tenho nem coragem de falar nada. Sou capoeira. Ela deu uma aula pra nós aqui, viu, gente? Pra quem não percebeu o que ela quis dizer, ela deu uma aula. Mas, primeiro, boa noite, né, todo mundo aí, toda essa galera que tá aqui. Eu só queria falar o seguinte, que a capoeira na minha vida, que eu falo no livro, ela foi a transformação. Quando eu cheguei em Brasília, em 1957, na Cidade Livre, e nós fomos pra Taguatinga, que era a periferia, era a periferia da periferia em 58, e lá começou tudo. Nós não fomos pra Taguatinga, não, era fazenda ave branca. E lá começou tudo. E a capoeira, lá em Taguatinga, ela começou em 1961, que eu conheci a capoeira através do professor João, que era um professor de história. A primeira escola que eu entrei, era a escola classe número 1 de Taguatinga. E lá o professor João via a gente jogando pernada no campo de futebol. Antigamente não era capoeira, palavra não era capoeira, pernada é carioca. A gente dando rasteira num e no outro, dando cabeçada. Era quengada, banda, aquelas coisas todas. E ele levou um birimbau lá, e o birimbau todo foi ouvido. E eu achei aquilo interessante, eu falei, rapaz, aí eu tocava na ponta da caneta, aquela caneta big, eu imitava o birimbau, que eu sempre gostei de tocar instrumento, o ritmo. Aí eu fazia o toque que ele fazia. Depois eu fiz um birimbau de lado e por aí foi. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós precisamos valorizar duas pessoas. E mais propagou a capoeira, Mestre Bimba e Mestre Patinha. Se a gente não valorizar esses dois homens, a gente não está valorizando a capoeira. Porque o Mestre Bimba, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer em Goiânia, e ele repetiu, eu fiz a capoeira para o mundo. A capoeira não é minha, eu fiz para o mundo. E ela está aqui hoje. E ela está no mundo, é isso que eu quero falar. Então nós temos duas vertentes da capoeira. A capoeira angola e a capoeira regional. As outras são meras da reinvenção, o pessoal querendo reinventar o inventado. Querem reinventar a roda, reinventar a roda, se ela já for inventada. Então eu falo sempre isso. A capoeira se joga com a perna, com a mão e com a cabeça. E é o rito do birimbau. Se você não usa essas partes, não sabe dançar, não sabe bailar, não sabe xingar, você não é um capoeira, você é um brigador de rua. E brigador de rua, para quem sabe aí, na nossa época de 1960 e alguma coisinha, né, Mestre? Era uma coisa mais diferente. Entendeu? Era uma coisa mais bonita. Você brigava na rua com três, quatro. Um cara só brigava com três, quatro, cinco. Fazia graça. Não tinha covardia. Mas hoje, o pessoal apela, faz um negócio. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Então, me sinto lisonjeado. Muito obrigado. Tiagão, miojo, essa galera. Por que miojo? Aí, me perguntaram aqui, eu fiquei meio... A época que eu me perguntou aqui, eu falei, rapaz, eu acho que é porque ele com muito miojo. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E o que precisarem, o meu livro está pronto. Pô, diabo, me deixou na mão, né? Produção aí, ó. Porque eu preciso de alguém para produzir o livro. Mas o livro está pronto. Estou falando de muita coisa. Estou falando de todos os esportes que eu pratiquei. Todos. Eu sou um dos antigos no Esporte de Maravilha. Desde a capoeira, judô, boxe, luta livre, karatê. Estou falando de todo mundo. Aikido, tudo isso eu já treinei. Entendeu? Até futebol de campo, eu fui técnico de futebol profissional. Foi preparador físico do Sobradim, quem conhece o Sobradim. Preparador físico do Planaltina. Escola de Samba da Aruca, Itaguatinga. Foi a primeira escola de Itaguatinga. Tudo isso eu estou contando no livro. Estou fazendo uma miscelânea. Vou abranger todas as áreas. Entendeu? O livro vai ficar bacana, está bacana. E é interessante que o pessoal... Vocês vão ver um pouquinho da história de Brasília. Porque de Brasília não. Brasília nós estamos aqui. Que é esse lugar que nós estamos pisando. Itaguatinga. Ninguém sabe o que é um signo de Paranoá em Itaguatinga. Ninguém conhece onde era a roda de capoeira em Itaguatinga. É isso? Quando eu falo assim... Pô, tinha uma roda aqui, ó. Em 1965, 66. Roda de rua. Todo mundo só conhece o plano. Eu vinha de Itaguatinga para buscar as coisas. Porque tudo chegava no plano. Vinha em Itaguatinga. Na periferia, não. Antes, para vir de Itaguatinga para o plano de Brasília, era uma viagem. Era a mesma coisa de ir daqui para São Paulo. Ou descia pela traseira ou seria preso. A gente descia, saia correndo, ia para o elefante branco. Ia lá no tabó. Era uma onda. Eu e Tonhão, meu parceiro. A gente aprendia. Falava, o cara está dando uma armada assim. A gente ficava olhando. Detalhe do pé. Chegava em casa. Tinha os quantos armados que você deu. Ah, dei mil. Vamos dar duas mil, Tonhão. Vai ficar melhor do que ele. Era assim. Mas não era para competir com a Deus. Era para jogar capoeira. Entendeu? Para ficar bom de pernada, tal. Jogar daqui, tal, tal. A gente ia lá no tabó do jogo violento. Ninguém, acho que poucos aqui conhecem a ampuleta, né? A tabó da botava aquela ampuleta ali. Aí, isso aí, os graduados, dá o pessoal casca. Aí, num quadrado desse tamanho aqui, a gente tinha que jogar a capoeira. Aí, a ampuleta, aí você começava. Vou, 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 vou. Mas disso, tinha uma minha luz de compasso violenta. Todo mundo sabe disso. Um dia, ele queria arrancar a minha cabeça. Ele estava com raiva. Aí, ele deu a primeira, eu desci. E deu a segunda, eu abaixei e saí rindo. Meia lua de compasso, para quem não conhece, é o famoso rabo de arraio. Aí, eu saí rindo. Aí, todo mundo, pô, palom. Eu falei, rapaz, a Dilma está com raiva, meu irmão. Mas era aquela onda que a gente brincava. A gente brincava de capoeira. Não tinha violência, não tinha nada. A gente jogava um jogo duro, com armada. Eu nunca vi ninguém. Eu falo isso para os caras. E o pau ou outro com armada dentro da roda de capoeira. Eu nunca vi. Nunca vi. Todo mundo joga. É você jogar lá, eu jogo o carro. Um nascindo, outro no Japão. Mas não joga um dentro do outro, né? Ninguém joga. A capoeira, bem jogada, bem praticada. Não pode dar uma rasteira no mestre, porque se ele não, ele vai dar uma bicuda na cara. Nunca vi isso, gente. Entendeu? Então, eu quero aqui... Se a gente for falar de capoeira aqui, não vai ficar um tempinho, viu? Mas, eu quero aqui só agradecer mesmo. Todos vocês. Muito obrigado. Isso aqui é uma... Vai para a minha academia lá, eu vou botar na parede. E vocês, quem tiver a oportunidade de querer conhecer o nosso CT lá em Taguatinga, na QSC 22, né? Lá é capoeira regional de Mestre Bimba, pura. Sequência de ensino, os balões, toque de pinibau, tudo é regional. Não tem imitação de nada. Sequência aí. Então, eu estou fazendo outra pesquisa em cima da capoeira regional. Pesquisa mesmo, aprofundamento no que o Mestre Bimba ensinava, e falando com alguns alunos dele. Se alguém quiser ir lá um dia para trocar experiência, eu estou ali para aprender também. Já desde que passei, eu aprendo um pouco. Entendeu? Com meus alunos, aprendo com essa criança, aprendo com todo mundo. E nós estamos lá na busca. Capoeira regional sempre. Valeu. Obrigado, galera. Salve, Mestre Paulão. Beleza aqui. Pois é, Mestre Paulão falou de uma coisa importante, já passando a palavra para o Mestre Parto também, que é dessa fundação, dessa capoeira que se espalha, né, Mestre? Dessa capoeira baiana que se organiza na Bahia a partir dos Mestres Bimba e do Mestre Pastinha. E essas duas tradições que se criam e se cristalizam ali, elas se espalham pelo país e chegam em Brasília na década de 60, através da mesma pessoa em diferentes épocas, né? Primeiro na década de 60, com o Mestre Arraia vindo, sendo aprendiz, segundo o que consta, o que tá aí nesse livro aí que eu andei lendo, que diz que ele aprendia com o Mestre, com o Acordeon na Bahia, a capoeira de Mestre Bimba. Ele vai-se embora de Brasília, volta já nos anos 70, com uma tradição angoleira, com outra tradição. E Mestre Parto é a pessoa que encontra com o Mestre Arraia e treina com ele, né, Mestre Parto? Conta um pouquinho dessa história brevemente aí pra gente, Mestre Parto. Por favor, a gente faz um movimento ali daqui a pouco. Bom, boa noite. É um prazer imenso estarmos novamente reunidos, né? Falar em capoeira, né? Capoeira pra mim realmente é uma vida, né? Eu, inclusive, minha identidade é capoeira. A minha religião, né, miojo? A minha religião também é capoeira, né? Então, eu conheci a capoeira, agora eu fui uma pessoa mais privilegiada que todos aqui, né? Porque eu não tinha como eu ser preso. Porque eu comecei a capoeira justamente dentro do quartel. Quer dizer, então eu tive esse privilégio, né, que eu treinava e depois podia sair tranquilo. Agora vocês, os demais, se fizessem lá fora e iam preso, né? Eu era o contrário. Então, eu tive o privilégio de conhecer a capoeira justamente em 1965, quando eu estava servindo com o exército BGT, né, Batalhão da Capoeira Presidencial. Quer dizer, então, eu iniciei a capoeira justamente lá dentro. Eu comecei a dar aula em 68, no Guaraúm, na Academia Pequeno Dragão. Depois disso, eu fui justamente, eu conheci o mestre Arraia, e foi quando eu comecei a capoeira com ele, na década de 60, de 70. Mas que, na realidade, eu já conheci a capoeira em 65. Então, a capoeira, para mim, é tudo. É uma vida, é saúde. Então, eu, quando eu quero realmente ir em busca de um aconchego, com uma roda de capoeira sadia, porque a gente tem também que saber qual é uma roda sadia que você chega e você é respeitado, todos têm gratidão por você. E, hoje em dia, a gente não vê muito essas coisas. Quer dizer, muitas vezes, muitos estufam o peito e dizem que é infalível, intocável. Mas, dentro de qualquer arte, não existe ninguém intocável. Simplesmente, aqueles que fazem e treinam de verdade torna-se realmente intocável, mas através do treinamento. E a capoeira nos dá toda essa facilidade, essa oportunidade. E a capoeira em si, eu digo que, realmente, quem não fizer capoeira, por favor, comece a fazer, porque não tem arte, cultura melhor do que a capoeira. E eu vivo a capoeira a todos os instantes. Eu, mas não vou falar muito, porque vocês já falaram. Eu, realmente, capoeira angola, tradicional da Bahia, regional, me aprofundei a todas, desde, da raiz, não. Eu aprendi um pouco de cada uma quando o perimbau toca regional. Opa, vou jogar uma perna, conforme a regional pede. E tocar angola, eu também vou fazer, porque meu mestre, a raia, ele diz, o capoeirista perfeito é aquele que conhece o berimbau, os toques, quando pede, faz realmente aquilo que ele está pedindo. Então, capoeira em si, angola regional, é capoeira. Quando alguém me pergunta, o que você treina capoeira angola regional? Eu digo, não, eu conheço capoeira. Em todo lugar que eu chego, eu não digo o que eu sou, porque, realmente, eu não fui a fundo, não estudei. Nem a regional, nem a Angola. Eu procurei conhecer um pouco de cada uma, e os toques também. Porque, para que a gente entre, chega em uma roda, não faça vergonha por não conhecer o que o berimbau está pedindo. Eu conheço, gente, muitos capoeiristas. Vou dizer, por mim, que muitas vezes o berimbau pede um ritmo e o capoeirista está totalmente fora do ritmo, sem acompanhar, realmente, o que é o que o berimbau está pedindo. Capoeira, sem berimbau, sem ginga, realmente, não existe malícia, não existe madiga. O berimbau comanda, roda, com certeza, principalmente, quando tem um tocador. Vou dizer um tocador, não vou dizer nem mestre, capoeira, porque existe muitos que tocam berimbau sem ser mestres, e nos dá show. E tem muitos futuros aí, que nos realmente vai deixar de água na boca. Se vocês permitirem, eu vou citar o nome aqui, o meu filho que está sentado ali. Bruno, levanta, por favor. É isso daí, gente? Tem muita gente em roda que não dá realmente espaço para ele, porque ele não é mestre. Mas ele está de 100 a 0 em qualquer mestre de capoeira. Inclusive, eu estou aprendendo com ele, viu, gente? Obrigado! Aí sim, se o mestre falou que sim, eu quero ver quem vai dizer que não, hein? Profundo conhecedor dos mistérios e mandigas, mestre Barto. Valeu, mestre Barto. O senhor quer falar? Eu queria passar a palavra aqui para o mestre polêmico aqui, mestre. Eu queria fazer só um cumprimento... Diga lá. ...a um mestre de capoeira que tem um trabalho fenomenal, com dúvida. O que nós não falamos, ele responde por desresponção. Foi raiva do mestre. Mestre esquisito. Fala, mestre esquisito! Fala, mestre esquisito! Diferencia a capoeira, né? Enquanto arte marcial, enquanto prática física. E talvez o encontro do birimbau... O birimbau chega no Brasil como um instrumento místico, né? Onde o tocador conhecia o futuro, o presente, o passado, falava com a coisa toda ali, e ouvindo os... ...marginalizada, não era respeitada. A capoeira poderia fazer a segurança daquela pessoa. Aquela pessoa poderia, de repente, dar respaldo de respeito, né? Para a capoeira sendo praticada. E, de repente, de instrumento místico, espiritual, ele passa a instrumento rítmico. E o senhor, né, mestre polêmico, com um trabalho muito enfático na questão da musicalidade, da musicalidade de capoeira, do birimbau, dos timbres, dos tons. Queria que o senhor falasse um pouco dessa importância da musicalidade na capoeira, porque daqui a pouquinho vai ter um som ali também, um movimento. Logo depois da gente assistir aqui o trailerzinho do filme também, que é um desdobramento maravilhoso dos saberes dos mestres, viu, pessoal? Uma surpresa boa aí para todo mundo. Diga lá, mestre polêmico! É, para lembrar do nosso querido mestre, o nosso antigo, um assunto que muito me ufana. Realmente, o birimbau, o monocórdio, né? Ele veio trazer uma transcendência a mais para a capoeira, né? Como se já não bastasse toda a sua transdisciplinaridade, chegou a música, uma espécie de yoga 2 a 2, um enredo de uma escola, de fundamentos, né? Então, a capoeira é um fenômeno, realmente. Mas é... Falar do birimbau é um negócio complicado, né? Porque cada um tem a sua... Vamos ter que lembrar do mestre Gato, né? Birimbau de ouro, o primeiro birimbau de ouro. O mestre Gato, que já esteve aqui, inclusive, na inauguração de Brasília, em 61, né? Depois, em 64, chegou o mestre Tonsatígui. E só um apêndice antes de concluir essa minha fala falando um pouco do birimbau, que eu tanto gosto e me dedico a ele, né? O mestre Tonsatígui tem uma relação com... Vamos dizer assim, ele seria o meu bisavô na capoeira, né? O tataravô seria o mestre bimba. Porque ele, com 20 anos de idade, ele arrumou uma conversa lá com o pai dele, que era muito bronco, no sentido de segurar o filho, e foi ter que inventar que na Bahia tinha a melhor escola de odontologia do Brasil. Porque, na verdade, ele queria... era responder a um desafio feito dois anos antes pelo mestre bimba em jornal público a qualquer lutador de qualquer luta marcial de góis do mundo. Em 36, ele fez esse desafio. Em 1938, o mestre Tonsatígui já tinha passado por Fortaleza e aprendeu lá o Ketskan, que é uma vertente lá do jiu-jitsu, um pouco diferente daquela dos Grace, né? do nosso Elido Armando Vritz, né? Um pouco diferente daquela linha. Então, ele já chegou com 20 anos de idade como faixa preta de Ketskan na academia do mestre bimba. O mestre bimba deixou ele entrar porque ele era estudante da Universidade Federal, né? E ele precisava dos estudantes para pagassem o curso de seis meses. Mas, quando ficou sabendo que ele era faixa preta de uma arte marcial oriental, ele realmente teve que cortar um dobrado muito grande o mestre Tonsatígui para conseguir ficar lá. Mas o trabalho dele foi tão bem feito que, se eu não estiver enganado aqui, tem muita gente para me corrigir, né? Não estou falando de fungo, não, mas me corriza, se for o caso. Ele substituiu, vamos dizer assim, o grande parceiro do mestre bimba que tinha sido antes o mestre Aberré, né? Que também tem uma parte importante na história do mestre Pastinha que foi quem levou o mestre Pastinha pela mão e apresentou aos irmãos Dulcinha, né? E Mozinho e que passaram para ele, para o mestre Pastinha, o comando da Capoeira Angola naquela ocasião. Então, o mestre Tonsatígui passou a ser o parceiro, inclusive pessoal, né? Amigo pessoal do mestre bimba que o chamava de nirto. Bom, mas ele entrou em 1938 fazendo parte da primeira turma de alunos do mestre bimba junto com o Rui Gouveia, o doutor Galba, que fez o parto do nosso mestre Danadinho e Cisnando, que era o mais antigo, né? Já estava há mais tempo lá e era do Partido Comunista também, uma pessoa assim de uma cultura e inclusive com conhecimentos da arte, das artes marciais orientais também, né? Então, isso contribuiu, certamente, o mestre Tonsatígui dizia muito, quando ele entrou, tinha uns 55, havia 55 golpes apenas lá na Capoeira Regional, na arte regional baiana. E depois, quando eles saíam, já tinha o quê? Mais de 100, né? Aqueles armilóquias, aquelas tesouras, inclusive o golpe preferido dele era aquela tesoura voadora, baixinha nas pernas, né? Com uma delas, ele derrubou uma vez o mestre, segundo ele, conta, né? Ele está gravado, o mestre Bimba, que o chamava para fazer apresentação, apresentações para os turistas, principalmente americanos, e o mestre Bimba com o facão e ele nuda a cintura para cima, como ele dizia. Numa dessas, ele deu uma tesoura nas pernas, o mestre Bimba foi para um lado, o facão para o outro, diz que o mestre Bimba levantou, sacudiu a poeira, ele falou, o único homem que me derrubou. Então, tem várias histórias do mestre Tonsatígui. Mas ele entrou em 38 e o mestre Bimba teria falado, o chamava de Nirto, né? Embora o nome dele fosse doutor Milton Fleire de Carvalho. Falou, Nirto, você vai ficar para a segunda turma. O único que ficou para a segunda turma. E para essa segunda turma, ele levou duas pessoas. Um que ficou, ele é, muito famoso na capoeira, todo mundo conhece, doutor Decânio, né? Médico e também do exército. E um outro que pouca gente ouve falar, pouca gente conhece, que é Fábio Rudi Maia. Fábio Rudi Maia, então, entrou para a capoeira em 1938. E foi também a mesma época, curiosamente, só para situar na história, que o mestre Arthur Emílio começou a capoeira também. Só que na Itaparica, né? O mestre Painho. E aos nove anos de idade, o mestre Tonsatígui começou com 20 anos. Então, depois vai ter uma ligação desses dois aí, um pouquinho na frente, né? Aí o mestre Tonsatígui, que era do Partido Comunista, ele ficou ali até o final da guerra, né? 45. 38, 45. E em alguns casos, eu não vou poder contar aqui, que aconteceram lá, mas uma hora a gente vai ter um espaço para isso, né? O que acontecia lá com os mariners, né? Os americanos lá, que estavam na Bahia lá, aprontando também. Então, o mestre Tonsatígui tinha participação em tanta coisa aqui que a gente não pode nem falar, mas que fundou escola, a Estrela do Oeste, por exemplo, em São Paulo, construiu muitas casas populares, ele tinha um poder aquisitivo razoável, né? Para fazer isso tudo. Participou da fundação do primeiro teatro do negro em São Paulo. Então, bom, tem uma série de coisas aí. E ele usou, sempre usou uma frase, até que criada pelo nosso amigo Mestre Angoleiro, né? Que a gente gosta muito dele, que a Capoeira foi o primeiro partido político brasileiro. Então, a Capoeira tem uma participação muito importante, segundo o próprio Mestre Angoleiro, em 1512, os seguidores de negro Henrique Dias já eram chamados de Capoeira. Em 1512. Então, a história é muito longa. Bom, aí saiu, ele saiu rodando por aí e o Mestre Fábio Maia foi para o Rio de Janeiro e se dedicou muito ao judô. Mas, quando houve aquela luta do Mestre Arthur Emílio com o Hélio Greice, aquela luta sangrenta, demorada, em 1954, ele percebeu que lá só tinha mesmo a pernada carioca do Mestre Senhorzinho, né? O Mestre Senhorzinho, o nosso amigo aqui, treinou com ele lá. Andou dando umas pernadas lá. Aí, ele falou, bom, aqui eu vou começar a Capoeira, então. Em 1955, ele se mudou, o Mestre Arthur Emílio, para lá. E aí que o Mestre Fábio Rude Maia retomou a Capoeira, então, com o Mestre Arthur Emílio. E já andava fazendo umas apresentações em 1958, no Clube Bom Pastor, em Juiz de Fora, Minas Gerais, com o Pantera Negra, né? Mestre Valdemar Santana, que chegou aqui em Brasília em 1967, junto com o Mestre Pombo de Ouro, né? Agilizando. E o Djalma Bandeira, o seu aluno mais antigo. Aí começou, então, esse treino com o Mestre Fábio Rude Maia em Minas Gerais, quando, em 1962, foi criado a primeira Academia de Capoeira lá. 10 anos depois, em 1972, eu entrei em 81, vim para cá, já com o Mestre de Capoeira, e depois, essa outra parte, eu conto outra hora. Obrigado. Maravilha, Mestre Folêmico. Bom demais. São muitas histórias, com certeza. Mantinga é segredo, né? E as coisas vão sendo reveladas aos pouquinhos. Bom demais. Agradeço imensamente, viu, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade do lançamento. Eu acho que, assim, tem coisas que têm valor, tem coisas que têm preço, né? O livro até poderia ter preço. Acabou não tendo. Mas tem muito valor. E o valor de fazer parte, eu acho, de todo esse processo, que agora fica aí, né? Para todos sempre, em bibliotecas, e ficou. Enfim, só agradecer mesmo. Queria convidar todos e todas que estão aqui, já agradecendo aos Mestres, e desfazendo essa roda de conversa aqui, para chamar o pessoal para assistir um trailer, um teaser, uma pequena amostra de um outro desdobramento dos Saberes dos Mestres na capital, que vai vir aí um lançamento de um filme, o Capoeira Capital. Nós vamos assistir aí, por favor, Mário. Pode jogar aí para o pessoal aí. E aí, na sequência do filme, pessoal, terminou o filme, a gente pode se deslocar lá para o outro ambiente, para poder receber os livros e as assinaturas dos Mestres. Mas antes ainda de dar o play aí, Mário, eu gostaria de convidar o pessoal, viu, Cafu, aqui para a Roda da Igrejinha amanhã, pessoal. Roda da Igrejinha, que é o movimento onde tudo isso aqui se iniciou, e que haverá também a distribuição do livro lá. Pode avisar para quem não conseguiu chegar aqui hoje, para ir amanhã na roda, receber seu livro lá a partir das 5 da tarde, na 307-308-Sul, quadra e praça, a própria igreja e o ambiente ali que também são patrimônio da cidade, assim como a capoeira, beleza? Valeu, Mário. Dá o play aí, meu irmão. Obrigado, gente. Axé. Bom dia para você que está ligando o rádio agora, está em 100,9, essa é a rádio pública do Distrito Federal, e é com o mestre Adilson que nós vamos conversar agora, ele mesmo vai contar suas histórias, as histórias da capoeira de Brasília. Quando eu chego em casa eu me lembro e o meu coração foi-te embora. Tem uma turma lá no Elefante Branco que treina, mas eu não posso ir lá, eu não tenho dinheiro. Meus pais acham que capoeira é coisa de malandro, então você tem que estudar e se possível ser funcionário público, estabilidade e tudo, e meus pais muito humildes. E eu ia tirando as minhas conclusões a partir do que eu conseguia. Então eu fui fazendo muita coisa errada. lá vem você com essa mania de brigar lá vem você com essa mania de brigar e se tem a calma e paciência eu ainda vou ensinar o jogo da capoeira o jogo da capoeira e a tocar o de bala eu chego em Brasília em 1960 o início de Brasília início e eu com o que? 12, 13 anos de idade conhecendo uma cidade que era a capital da república mas ainda ergo em tudo, né? No primeiro dia eu conheci o Hélio Tabosa meu camaradinha meu amigo nós morávamos ele morava não sei se era exatamente 208 ou 206 e eu morava na 209 e aí um dia eu andando pelo colégio quando eu entrei na saída sul tinha uma pessoa ensinando a capoeira quando eu cheguei em Brasília que não tinha nada exatamente num campo como isso aqui terra batida o pessoal chegava pra fazer bater uma pelada justamente o pessoal que vieram construir o Brasil tentar derrubar o colega então ele estava em pé ele corria dava uma rasteira ele pulava não tinha ginga porque ele não sabia gingar então era dar rasteira no colega dava uma rasteira às vezes dava uma cabeçada que era uma quengada que a gente falava no peito ou então um chute no peito que era um abre-porta que a gente chamava o Luiz chamava na capoeira benção entendeu era esse do ouvir banda é banda em pé você puxa a perna dele desequilíbrio isso era uma brincadeira era pra ver quem parava em pé de vez em quando o Onestino Guimarães que era o líder estudantil da Universidade de Brasília uma pessoa admirada respeitada e era irmão do cara que fazia a capoeira comigo que era o Luiz Carlos Guimarães e a gente saia em certas seatas que se davam na W3 junto e junto com ele eu diria assim brincando de ser guarda-costas e aí um dia teve uma uma um atrito um atrito forte e eu atingi uma pessoa não era pra plateia a coisa era pra nós mesmo pra nós termos aquela energia e se soltar e soltar no jogo e era isso que ia acontecer os jogos saíram maravilhosos e aí aí o senhor resolveu deixar o atabaque na roda é eu nem sabia que não podia digamos assim se fosse da regional mesmo não sabia porque a gente não tinha era muito longe o que acontecia na bordo o pessoal ia pro Rio de Janeiro prendia capoeira lá ia pra Salvador eles traziam treinavam aqui no plano a gente ia lá pegava as manhas vinha treinar aqui com tudo a gente treinava em dobro quantos golpes ele falava assim ah hoje eu treinei mil armados um exemplo eu falava vou treinar duas mil tudo era assim mas não era pra ser superior a ele era pra ficar bom de capoeira eu tô não é não é não é eu tô forte essa anuidade você é na terra rapaz agora que eu estou feliz depois de revê-lo esse tempo depois daquele duelo há muitos anos atrás lembra-se o doutor Milton ele falou assim mas que tinha doidão mas que tinha doidão mas que tinha doidão aí que eu entendi que era esse negócio porque todos os toques de capoeira eles têm um compasso sabe e a gente começou a existir mas que a raia deixou grande constante ele né às vezes a gente se encontra e ele você treinou comigo não eu aprendi alguma coisa coisas fossem diferentes talvez não tivesse sido criado esse mito do adilson demolidor porque eu já estaria regido por uma a capoeira alunos de alunos e aí a capoeira e aí e aí Amém. 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 Amém.